Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda E hoje a gente vai discutir o seguinte Como melhorar a minha produção de batatas fritas O que acontece? Ontem nós tivemos duas aulas, eu mostrei ontem Um atalho e um obstáculo E surgiram muitas ideias na cabeça da galera Eu recebi um monte de mensagem Do pessoal falando Ah, olha, eu testei no almoço E funcionou, a família aqui se apaixonou com a ideia Peguei o livro que você ofereceu lá pra gente Na comunidade Fiz a batata suíça e foi um sucesso total Alguns não fizeram vendas Teve uma pessoa só, só uma pessoa que conseguiu fazer a primeira venda Mas tá todo mundo muito feliz Só que surgiram algumas dificuldades no meio do processo Algumas pessoas tiveram probleminhas ali Fiz, ficou gostoso, mas não ficou no ponto correto Então hoje eu falei, então vou fazer o seguinte Amanhã, no caso hoje Eu decidi fazer perguntas e respostas referentes a processos de preparo Como é que você pode melhorar isso aí Eu quero que você já chegue automaticamente lá É mais rico Eu posso dizer assim, né Já chegue com faturamentos Por exemplo, esse rapaz que ontem já fez a primeira venda dele Ele já vai chegar a R$18,00 mais rico R$17,99 mais rico Melhor preparado Já tendo resultados com o seu negócio E tomar decisões Tomar atitudes Implementar Vai ser bem mais fácil Tá bom? Vai ser muito mais fácil Mais simples De você alcançar resultados com mais velocidade Então, o que vai acontecer? Essa vai ser uma aula um pouquinho mais curta hoje Ela deve ficar por volta de uns 30 minutos somente Bem rapidinho Mas é só pra tirar dúvidas do processo de preparo Tá bom? O pessoal de ontem, ontem a gente falou sobre batata suíça Batata recheada Batata palito E batata chips Várias opções pra você trabalhar e implementar Ok? Então vamos lá Ava de comentários liberada Basta você começar a mandar sua pergunta Deixa eu ver a primeira aqui Rafael, minha batata suíça Ficou um pouquinho encharcada Como posso resolver isso? Então beleza É processo de branqueamento Tá? Então depois do cozimento O que é o ideal você fazer? Leva essa batata para a geladeira Tá? É importante que essa batata vá pra geladeira É o mesmo processo quando a gente vai trabalhar Com salada de fruta Não sei se todos os lugares conhecem salada de fruta Que é aquele monte de frutas cortadinhas Bem picadinhas E coloca leite condensado Coloca as melequinhas ali dentro E aí vira uma salada de frutas Como é que é a questão da batata suíça? É a mesma coisa Essa batata precisa ser resfriada Tá? Pra que você tenha um menor encharcamento O que é a ideia nesse resfriamento? É que a batata depois de branqueada Ela entra em um processo de oxidação Quando ela é alquicida Ela vai dar uma casca um pouquinho mais crocante Tá bom? Então a única coisa que faz encharcar Por questão natural É essa batata não ter passado pelo resfriamento Tem que passar pelo resfriamento Segunda coisa A caminha ali Aquela capa que você faz A parte onde você vai colocar o recheio em cima Ela às vezes está muito esburacada Às vezes está tendo uma perfuração Não selou direitinho ali E aí a gordura vai passar pra cima Então é fechar mesmo Bem bonitinho ali A sua batata Coloca o recheio Fazer tudo bem fechadinho mesmo Pra que ela não tenha É tipo fazer uma coisa impermeável Você vai impermeabilizar a sua batata suíça Fazendo uma caminha bem bacana Próxima pergunta aqui Quanto tempo devo deixar a batata suíça assando? Opa! Batata suíça assando? Eu não sei Eu não faço batata suíça assada Nem falei sobre isso ontem Então eu não sei Tá? Eu não sei Eu não sei Eu não sei qual prato que você está falando Então repete Se não faz Se está errada a pergunta Repete aí Mas eu não entendi não Tá bom? Me dá mais detalhes Que eu posso te responder O que é choque térmico na batata chips? Então Choque térmico É só uma troca de temperaturas Tá? O termômetro, né? Termo de termômetro De choque De impacto mesmo Então você vai dar um impacto De temperatura Ou seja Essa batata está muito gelada E ela vai para um choque térmico De muito quente Beleza? Ou ela está muito quente E vai para um choque térmico De muito gelada O que é a intenção aqui? Ela parar Parar Tudo que ela está fazendo anteriormente Começar um novo processo Só que dando um reset ali O que é o segredo aqui Da batata chips? Você precisa estar com ela Em uma temperatura extremamente baixa Mais baixa que você conseguir Temperatura baixa Não estou falando de congelamento Tá bom? É baixa a temperatura ali Não é congelamento Coloquei na água O mais gelado possível Depois que ela saiu Da água gelada Ela vai para a imersão Na temperatura Que for determinada Dependendo da batata Que você está trabalhando Ou seja Eu saio de muito gelado E vou para um choque térmico Quente O que vai acontecer? Ele vai atrofiar Essa batata Vai automaticamente atrofiar Como se fosse No caso ali Você toma um banho Muito quente E sai no frio Não tem pessoa Que atrofia o rosto todinho Fica lá com aquela paralisia Faz-se água Com a cara toda torta Então é por conta Dessa parada aí O que aconteceu com a batata? Ela atrofiava na hora E aí ela ficava Com aquele formato perfeito Aquela batatinha bem redondinha Bonita Naquela cor E a crocância maior Por conta do choque térmico Quando dava o choque térmico A bicha endurecia Bum! Já endurecia Crocância fodida já Já era Não tinha mais nada ali Estava crocante O restante Era só permanecer Na fritura Para que essa batata Ficasse sequinha Tá? Então entenda uma coisa O processo de fritura De uma batata Ele não está Em ficar lá Dentro da gordura Não é isso A parada é no choque térmico No choque térmico É que a batata Encontra a sua sustentação A estabilidade do amido Se vai no choque térmico Ponto Foi só isso Então o restante É só você fritar mesmo Tomando cuidado ali Para que ela não fique Encharcada de gordura Mas crocância Ela já não perde mais Eu comecei a testar isso Com outras batatas também Né? É... E eu aconselho o resultado Porra, isso aqui funciona Como é que eu posso fazer Isso para batata palito Como é que eu posso fazer Para uma recheada fry Como é que eu posso fazer Isso com batata espiral Para uma batata chips É... Para uma ribbon É... Para uma batata rústica E ali veio a parada toda Na minha cabeça Como é que eu podia fazer Aí cada uma das batatas Tem uma variação de temperatura Estou falando das chips Se você dá um choque térmico É o mais intenso possível Porque é o prato mais simples De você fazer Tá? É o mais simples Quanto maior o choque térmico Mais pesado Ele for Mais fácil De você alcançar É... A crocância Da sua batata Beleza? Tá respondido aí O Acauê Amaral É... Bom dia Na preparação Da batata palito Quanto tempo devo deixá-la Na água fervente? É... Cara Não tem um tempo específico Porque assim Quantos gramas você está utilizando Qual é a temperatura Que você está utilizando É... É... Dessa água Então eu vou te dar uma resposta Adiante da sua pergunta Tá? Então é uma pergunta bem vaga Eu vou te dar uma resposta vaga também Tá? Aprendam a fazer perguntas Aprendam a fazer perguntas Enriqueçam a pergunta de vocês Para que vocês peguem O máximo de informação Que vocês tenham uma resposta Enriquecida também Beleza? Façam perguntas Coloquem o máximo de inteligência Em cima da pergunta Para que vocês recebam também Uma resposta mais inteligente A altura do que vocês precisam saber Então enriqueçam os detalhes Porque que... Olha a pergunta do Acauê Não é de sacaneão não, tá? Acauê É para você entender O que que acontece aqui E para você melhorar os seus processos Melhorando através da sua linguagem Da sua comunicação Então vamos lá Eu não sei qual é a espécie de batata Às vezes você está usando asterix Às vezes você está usando a inglesa Baraco Ou 300 opções de batata A gramatura você precisa saber Qual é a gordura Se você está usando gordura Ou óleo de soja No caso aqui A gente está falando de branqueamento É água Se você está trabalhando com água direta Você vai fazer esse branqueamento no vapor Segunda opção Qual é a temperatura da água Que você está utilizando Beleza? Então tenham essas informações Agora eu vou te dar o tempo médio Vou te dar o tempo médio Coloca a batata na imersão Tá? No branqueamento ali Depois que ela começar a cozinhar Começou a cozinhar Entrou no processo de fervura Deixa ela por volta de mais uns 5 minutinhos aí Ou seja Na hora que ela gerar um monte de espuma É hora de desligar E está resolvido Beleza? Então esse é o processo aí Para você fazer esse trabalho Tá bom? Aí daí para frente você já cria Essas outras definições que eu falei Para você Ter sempre o mesmo processo Ter sempre o mesmo produto Finalizado Com o resultado Rafael A pergunta que eu fiz Era Da batata recheada Quanto tempo ela fica No forno? Ah tá Beleza Então vamos lá Tá aí uma outra pergunta vaga Tá? Vou responder vagamente Para vocês também É o seguinte É... A temperatura que você tem que manter O tempo que você tem que manter Essa batata ali É até ela assar A batata precisa sair De dentro do forno É... Não tem como sair de fora do forno Né? Ela tem que sair do forno É... Assada É só isso Tá? Então não tem um tempo específico Porque às vezes você coloca Dentro do forno É... Vamos lá Tem as grades do forno aqui Duas grades Né? Aí você pega e coloca um tabuleiro Aqui em cima Né? Que vai tampar a temperatura Às vezes seu forno Vem com a temperatura de baixo A diferença de um forno profissional Que a temperatura Vem de cima e de baixo E alguns também Que já são os melhores Do mercado Ele vem das laterais Ou seja Nas quatro laterais Tem... Ele tá aquecendo Ali o alimento Beleza? E aí Às vezes o seu forno É doméstico Tá? E aí o que vai acontecer? A temperatura vem de baixo Se você tampar muito A temperatura de baixo Ele vai assar a batata de cima Sim Mas a de baixo Vai assar mais rápido Então assim Se eu te falar que são 10 minutos 15 minutos Eu posso estar te atrapalhando Nesse quesito aí Então você tem que tomar cuidado com o que? Com o repasse de temperatura Ou seja Essa temperatura Esse calor Tem que circular Ali dentro O que eu costumo fazer Pra facilitar os meus processos? Trabalhar com aquelas formas Que elas são perfuradas Aquela forma É a forma Aqui em Brasília Eu tenho certeza que esse nome Não é o mesmo nome Que usa em outros lugares Mas aqui ela é chamada de forma Forma de tela moeda Forma de tela moeda Ela é toda cheia de perfuração Tipo se fosse uma peneira E aí a temperatura passa Com mais facilidade Ali Beleza? Então Essa é a primeira coisa Que você tem que ter cuidado A temperatura que tem ali dentro E é importante que ela circule Se você tirar a bandeja Com todas as batatas Ao mesmo tempo A de baixo vai estar mais assada Ou vai estar no ponto A de baixo A de cima não vai estar Aí você tem que ficar Aquela troca ali De forma Enche o saco isso aí É melhor você tomar cuidado Aí o que vai entrar Em outra questão aqui A quantidade de batatas Que tem ali dentro Vai mudar se eu colocar Trinta batatas Se eu colocar dez batatas Não O que precisa estabilizar É a temperatura Dentro desse forno Beleza? Agora Quanto tempo que fica? Fica até a batata Ficar assada Até a batata assar Beleza? Não tem outra coisa Para se fazer ali dentro não A batata tem que ficar assada Ah, mas Leva quanto tempo em média? Em tempo Vou dar um tempo médio aqui Meio que padronizado seria Do mercado Do que a gente trabalha Nesses processos É o tempo de mais ou menos Uns quarenta minutos Dependendo do forno Vai trinta De trinta a quarenta Quarenta e cinco minutinhos aí Mas sempre respeitando Que é o A batata que manda Às vezes você tem Uma batata muito grande Lá dentro E aí ela Uma florão por exemplo É uma batata maior Ela vai te tomar Um pouquinho mais de tempo Às vezes você tem Uma batatinha É uma binge Que é bem pequenininha Normalmente são batatas Bem pequenas Bem menores aí Aí elas Vão levar Menos tempo Tá bom? Vamos lá Próxima pergunta aqui Junio Vou começar a fazer Começa agora Junio Dá para fazer Para o horário do almoço Próxima pergunta aqui Do André 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 Carnal É Parece que sou do Leandro Carnal Deve ser parente Aí É o seguinte Como faço para me inscrever Nesse curso? Então Nesse momento Vocês conseguem se inscrever Nos cursos individuais Eu tenho os cursos individuais Batata espiral Batata recheada Suíça Batata palito Batata chips Batata palha Tem um monte de curso individual Você faz um Eu faço só de batata espiral É só de batata espiral Ou só um do outro Ah eu posso comprar dois cursos Pode comprar quanto você quiser Não tem problema não Então é isso Mas hoje Ah eu preciso agora Eu preciso começar amanhã Ou hoje à tarde Preciso começar a vender Urgentemente batata Então Qualquer um dos cursos lá Individuais Você consegue fazer Ah eu tenho um curso aí Que começa de 47 reais É extremamente barato Tá bom Próxima pergunta Quais são os melhores pratos Para poder começar? Bom Respondi essa pergunta ontem Tá Respondi essa pergunta ontem aqui O que eu aconselho? É Você criar Desenvolver então Iniciar por um projeto de semente Se você olhar no meu canal Eu vou falar sobre os vários pratos Que tem Para você iniciar Um projeto de semente Ou seja Uma batataria semente Você consegue começar rápido De dentro da sua casa E em 48 horas Vou falar aqui Quatro opções de pratos Que eu citei ontem Que são os pratos Que você consegue começar Imediatamente Ou seja Quero começar hoje É possível? É possível sim E são as opções Batata chips Batata suíça Rust Tá Batata recheada E batata palito E essas cinco opções De pratos Você consegue começar hoje Porque São pratos muito simples Muito simples De você fazer Muito simples mesmo Tá Começou hoje Hoje mesmo Você começa a produzir Você já faz no almoço Você já faz na janta Onde você quiser ir E você já pode começar a vender Simples assim Tá bom São projetos Que você consegue começar Em apenas 48 horas Você começa a organizar Tudo hoje Amanhã Você já está fazendo venda Venda Tem algumas pessoas Que conseguem fazer No mesmo dia Que é o natural Eu só coloco 48 horas Para ter um pouquinho Mais de prazo De entendimento Aí vai ter pessoas Que vão pensar Rafa é possível Começar a vender Ganhar dinheiro com batata Em 24 horas Sim É simplesmente possível É simplesmente possível Tá bom Por que que é possível? Bom Eu comecei todas as vezes assim Tá Todos os meus pratos Todos não Porque tinha alguns pratos Que eram Precisavam de Por exemplo Se eu comprar Vou começar com batata espiral Normalmente Você não vai encontrar Um cortador de batata espiral Na sua rua Ou em qualquer lugar É um pouco mais complexo Encontrar Esse equipamento Aí o que você vai precisar fazer? Vai ter que entrar no site Comprar no site Aí o correio A gente vai postar no correio O correio vai levar Até você a máquina E aí que você vai começar a utilizar Então isso aí leva Um pouquinho mais de tempo Então não dá pra fazer em 48 horas Agora Batata chips Você vai na loja de 1,99 Compra ali O cortador de legumes Fatiador de legumes Comprar um fritador Na sua rua Em qualquer lugar E começa a trabalhar Tá bom? E acabou Tá tudo resolvido Não tem dificuldade Tem problema não Tá certo? Até que você começa a ganhar Dinheiro Fazer seu faturamento De forma imediata Simples desse jeito Tá ok? Batata palito Comprar o cortador Tipo Bum Cortou Frita Tá tudo resolvido Então é fácil De você Poder começar Tá bom? Então essas são as quatro opções Rosilda Rosilda Tá bom? Rafael Quero trabalhar Quero trabalhar Iniciar Uma linha de congelado Um dos seus cursos Tem esse recurso? Tem Universidade da Batata Eu ensino Algumas batatas congeladas Batata palito Congelada Batata recheada Congelada E Batata suíça Congelada Aí lá eu ensino As outras coisinhas também Batata espiral Congelada Chips congelado Mas não sei se é o caso É só pra não ter perda Tá? Mas pra revenda Você tem que entender Eu quero uma linha de congelado Pra quê? Pra minha produção Ser facilitada Pra eu deixar o funcionário Ele trabalhando Ou pra revenda De linha congelada Tá? Então tem que entender Ali o que que é Hoje o que eu faço Por exemplo Batata suíça Recheada congelada É pra sua linha de produção Não pra comercialização Onde que eu ensino isso aí? Só nas mentorias Porque ali Tem várias outras circunstâncias Que a gente tem que colocar Tem a Anvisa Tem que ter um nutricionista Um nutrólogo responsável Tem que ter um engenheiro técnico Então eu ensino isso aí Só numa mentoria Individual Pra quem já é aluno Na universidade Cara que já estão trabalhando Fai, eu não tenho nada Hoje Eu posso contratar Sua consultoria Sua mentoria? Não Não pode Por quê? Porque eu não tenho O que consultar Tá certo? Não é que eu não queria Eu queria ganhar seu dinheiro lá Né? Isso é legal Mas eu não tenho o que consultar É tipo assim Eu não tenho doença nenhuma Eu vou no médico Beleza Pra fazer o quê? Pra fazer um check-up Tá? Mas você quer check-up de quê? Ah, faz check-up de tudo Beleza Vou fazer o check-up de tudo É um plano de negócio Plano de negócio Você vai no Sebrae É mais barato É mais fácil Vai ser bom Aquilo ali Não precisa do meu serviço não Tá bom? Então é só na mentoria Pra isso aí Pensei em dois itens inicialmente Como os escondidinhos de batata E batata suíça Show de bola Escondidinho é massa Tem dentro da universidade também Da universidade eu ensino Escondidinho de batata São vários sabores lá Camarão Carne seca Estrogonofe Escondidinho é massa Escondidinho dá pra você fazer Ele não depende de engenheiro técnico Por isso aí É... O que mais que ele não depende? É um prato bem fácil, tá? Só que se você for trabalhar De forma artesanal Se pensar em industrializar Aí já era Não dá pra fazer muita coisa não Com a sua batataria funcionando Vocês conseguem trabalhar Com vários segmentos Ao mesmo tempo, tá? Vários segmentos Você pode fazer, ó Crepe Dá pra linkar isso aí com batata Porque, por exemplo A batata Ela, segundo algumas histórias Ela é só Ela é Uma invenção belga Eu tenho certeza que não é Mas os belgas Foram os que se apaixonaram mais Pelas batatas E fazem coisas maravilhosas com elas Eles merecem A coroa de rei das batatas Mas de criadores da batata Eu acho que não Mas Aí você tem o crepe belga, né? Ali Fazendo tudo Os waffles E tudo isso Acompanha Batata frita Tudo isso Os waffles Waffles São vendidos Na Bélgica Com batata frita Entendeu? Quase com prato Meu que agridoce Tem os waffles salgados também Que são tudo juntos ali Uma coisa linkada A outra Então Já que você trabalha com crepe Talvez crepe aberto Fechado ali Você vai precisar De batatas fritas sim Tá? Então não tem muita conversa não E aí você pega um nicho Que não tem nada a ver com aquilo E encaixa no outro Ou seja Automaticamente a região Já dobrou o preço De comercialização Ela já tem um combo Diferente do que tem no mercado Ela já dobrou o preço A lucratividade dela Já é maior do que de qualquer um outro Que não está fazendo Isso aí Tá certo? Então o caminho está certinho aí Tá gente? Segue mesmo E aquilo que a gente falou Naquela aula Que eu ia dizer aqui Depender de uma única fonte de renda É o contrato vitalício Que você tem com a pobreza Tá? É segmentar sim Gratidão pela sua presença Fica com Deus Valeu Tchau, tchau